Jornal da Mix, primeira edição, apresentação Fernanda Cruz, Carlos Alberto e Edilton Luiz. Seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis de volta com o Jornal da Mix, primeira edição pela Rádio Mix FM, Salvador, oitenta e nove vírgula três e você continua ligando e participando aqui com a gente pelo três meia zero cinco sete oito dois oito e mensagens pelo WhatsApp Mix nove quatro zero nove oitenta e oito quarenta. Bem, tem um comunicado importantíssimo, né? Pra fazer a todos os nossos queridos e amigos ouvintes. É, hoje, né? É o último dia das atividades da Rádio Mix FM, Salvador, no prefixo oitenta e nove vírgula três e também da noventa e seis vírgula cinco Rádio Mix FM Nordeste. Então, hoje é o último dia em que iremos transmitir a programação de uma das maiores redes do Brasil, que é a Rede Mix de Rádio e amanhã, né? Atendendo a pedidos, sei que muitos dos nossos ouvintes, né? Que acompanhavam toda a programação da Baiana FM oitenta e nove vírgula três, queriam o retorno, né? Das nossas atividades, dos nossos programas. Então, diante disso, amanhã, inclusive, eh, dando esse presente, né? Aos nossos fiéis ouvintes da Baiana FM, amanhã, catorze anos da Rádio Baiana, dia dois de julho, dia da independência da Bahia, iremos voltar com as atividades da Rádio Baiana FM oitenta e nove vírgula três. Então, você que pediu, né? Que fez contato com a gente, que sentiu saudade da programação, eh, da Baiana FM oitenta e nove vírgula três, amanhã você vai ter de volta o Baiana sertaneja, né? Vai ter de volta o Baiana no ar, vai ter de volta também o programa Um Toque na Cabeça, então amanhã retornamos com as nossas atividades, com toda a nossa programação aqui na Baiana FM, usando, claro, o mesmo prefixo, oitenta e nove vírgula três e de volta a Baiana FM. Então, convido a você, né? Pra comemorar amanhã, junto com a gente, catorze anos da Rádio Baiana FM oitenta e nove vírgula três e esse presente aí é todo nosso. Te convido, hein? Venha com a gente a partir de amanhã, dando sequência aí a nossa programação e a toda a nossa história, né? Rádio Baiana FM, que é uma rádio muito popular, que atende a muitos gostos, né? E tem a sua tradição, né? Tem uma história bonita e a gente vai dar retomar, né? As nossas atividades. É com muita satisfação, né? Satisfação de toda a nossa equipe, que claro, né? Diante de muito tempo na casa, de muito tempo acompanhando e vivendo e fazendo parte, né? Da história da Baiana FM, nós iremos continuar escrevendo essa história que já está aí por catorze anos. Então, essa é a novidade, esse é o presente pro povo da Bahia amanhã, no dia da Independência da Bahia e dia de aniversário da Baiana FM, ela vai estar de volta. Então, vem com a gente, hein? Vem com a gente aqui na Baiana FM, a partir de amanhã, de volta com a sua programação normal. Logo cedo, você volta, né, Dilton, com Baiana Sertaneja, porque seu programa deixou muita saudade, né? Muitos ouvintes que já te acompanhavam há anos, que iriam programa de volta. Então, amanhã, cedinho, tem Baiana Sertaneja. É isso aí, quatro da manhã. Quatro da manhã. Certo, cedo. Eita, acordando o galo, né? Botando o galo pra cantar logo cedo. É, já tá começando a vir as mensagens aqui, beleza, pela notícia, aqui quem fala aqui é o João lá de Acupi, João de Vadinha Acupi, é Santo Amaro, a Proleninha, aí eu gostei, vou comemorar com amor os quatorze anos da Baiana, em meio a essa pandemia, foi a melhor notícia. Amigo Irineu aqui, São Francisco do Conde, bom dia, vai ser, vai ser só amanhã ou vai ser direto? Vai ser direto. Direto, Irineu, direto. E muitas mensagens chegando aqui. Eu agradeço, viu? Agradeço e e muito a toda a direção da Rádio Mix FM Salvador, né? Que utilizou, né? Abrigou, né? A uma rádio que é uma grande potência, é uma rádio muito conhecida em todo o país e esteve, quer dizer, ainda está aqui conosco, mas permanece até a meia-noite de hoje. Agradecer a toda a direção, né? Da Rádio Mix, a todos os profissionais, a equipe da Rádio Mix em todo o Brasil. Ficamos aí durante esses quatro meses, é, aqui meu celular também não para, viu, Edilto? E aí, então foi, é, foi com grande satisfação que nós fazemos, fizemos, né, Edilto, durante esses quatro meses, parte também dessa grande, é, rede de rádio que trouxe também o seu brilho aqui pra Bahia durante esse tempo e nada mais justo do que agradecer a esse presente também que nós tivemos durante esses quatro meses, né? Troca de experiências, isso é bastante importante pra vida da gente e pra vida da população também. Então, amanhã, retomando, quer dizer, hoje meia-noite, né? Retomando as atividades, Rádio Baiana FM aqui no nosso prefixo oitenta e nove vírgula três. Mais uma vez, obrigada a direção da casa, obrigada a toda equipe e como falei anteriormente, vamos dar sequência a escrever essa história da Baiana FM que amanhã completa quatorze anos. E lá vem mensagem aqui, ó, ó, Glória, Deus é maravilhoso, meu amigo Anselma Amorim, a Márcia Triângulo, bom dia meu irmão, que bom, graças a Deus, ter vocês de volta com toda a programação. Domingo de Socorro, São Francisco do Conde, bom dia, meu nobre, saudações tricolores, que bela notícia. E aí vai chegando as mensagens aqui. Mais uma aqui, Claudinha também, Claudinha, Santo Antônio Candês, bom dia, que notícia maravilhosa. É, vem aqui, graças pra ó, Rita, graças a Deus, estava muito triste sem a minha baiana. Pois é, então a gente sabe, né, dos amigos, das pessoas que gostam, né, o carinho que tem de muitos anos. É, então retomando as atividades, amanhã às quatro da manhã, tem o Baiana Sertaneja com Edilton Luiz, de quatro às seis da manhã. Nós voltamos, né, com o Fala Comigo, das seis às nove da manhã, é, no fim da tarde, às cinco da tarde, de volta, toque na cabeça, hein? Você que gosta daquelas músicas lá, das recordações, de volta, toque na cabeça, e às dezoito horas vem André Espínola com o Baiana no ar, levando informações pra você. Então essa é a boa nova de hoje, desta quarta-feira, é a novidade, e agradecer também a todos aqueles, né, que tem um carinho todo especial por todos nós, né, que tiveram um carinho especial pela Rádio Mix, que mantiveram o carinho especial pela Baiana FM, e agora a gente vai dar a sequência a partir de amanhã com a programação da Baiana FM oitenta e nove vírgula três e vamos comemorar amanhã, né, comemorar amanhã catorze anos da Baiana FM. E lá vem mensagem daqui, Alessio, uma boa filha, a casa retorna, Marta, na Urbis, um, Candeias, bom dia, Dito, já estou feliz com essa notícia, amei, Áurea, passei, Candeias, que bom que está de volta a Baiana FM, se bora. É, tá aí, aqui também não para, viu? Fernanda, graças a Deus, a Baiana está de volta, Letícia, que mandou aqui pra mim, tem Marta Lúcia, amei, Fernanda, esta notícia, já estou muito feliz, obrigada. Tem também a mensagem aqui do nosso amigo Domingos do Socorro, bom dia, Nanda, que bela notícia, dona Nilzete do Caip também mandando mensagem pra gente, mas é de áudio, não dá pra ouvir agora. Tem Paulo Roberto de Acupe, mandando mensagem pra gente, dizendo que foi a melhor notícia dos últimos dias, tem uma infinidade de outros, se a gente ficar aqui, ó, a gente não termina. Não, o programa não anda. O programa, o último jornal da Mix, primeira edição. Cadê a vinheta? A sua também foi naquele valor do rapaz da noite? Ah, o rapaz da noite, que adora a vinheta dele, né? Diz que a vinheta dele custou quatrocentos reais há dez anos atrás, que é quatro, eu disse ele que é quatro mil reais a noite. Deve ter dado uma inflacionada boa aí. Tem essa aqui também, né? Pois é, vou voltar a usar a minha vinheta. Essa tá enquanto tá valorizada na bolsa, tá na bolsa de valores, cotação é alta. Tá no seguro, Edilton. Tá no seguro, é. Seis e quarenta e cinco e você continua ligando e participando aqui com a gente.